Menor engraxate, levando a vida no sapatinho Me falam qual o começo, se nosso começo é um tropeço com eles, nos desejando o fim É tanta falsidade nas ruas, até eu super engano aqui, já não sei mais se é o que é Faz falar mal do corre dos outros e se tu... E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Deixem nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD Então bora lá ver as batalhas, rapaziada Tá pensando isso aqui agora, mano, tá ligado que você é fraco nesse beat? Quem é louco, isso fora no beat? Você me olha, tá me chamando, tá de cá do Maverick Tenta fazer isso, só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que você não faz, mas a vez aprende, percebe? Se matem, filha! Mais um ano, quatro é o bloco Um, dois, três, vai! Oh, 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 oh E aí, 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 aham Oh, 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 ok, ok, ok Já que você quer moto, pega essa mano Bate o CMC, já falo como é Claro que a moto é queria de quebrada Fica na polícia, mano, de XRE Mano aqui você não sabe nada, você não é bike, seu flow não roda, porque é só levada quadrada. Levada quadrada, minha levada é redonda, até se eu rimar, será que na cabela você tá dando fuga de XRE? Nunca deu uma fuga na canela, quer me falar que você é favela? Mano eu te mato agora, nesse instante eu dou fuga na canela, e ainda entopo seu corpo em Instagram. Mano, cala sua boca, se é muito fraco, minha levada agora esqueça, cheia não dá fuga na canela, porra porque canelada na sua cabeça. Mano é sabendo rima, de canelada, de canelada eu te quebro, eu me chamo Anderson Silva. Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado, vou quebrar sua canela, porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela, tá ligado, mano, que o bagulho é louco, e agora eu vou retroceder esse pancada, resolver se Anderson Silva na faculdade te APHD. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve, rapaziada, ficando junto, é nosso. Mato esse MC aqui na frente do povo, ele tá olhando meu mano só que é medrojo, manda tu Silva, nós quebra canela, eu te chuto e quebra canela de novo. Cê não coloca essa batalha em brasa, cê quer me quebrar na frente do povo, eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa. Tá ligado que o bagulho é louco e aqui é 300, vou te matar e fazer igual o tiranete pra tu ficar de exemplo. Claro que cê busca, mano, agora eu tô batalha, tá ligado, como o dia é louco e chega na parada. Claro que cê fala que você me busca na minha residência, vou te enxaggar na minha porta e virar fulano de bala. Bota o café, pode pá. Bota na minha residência, sabe se você não vai voltar. Tá ligado que o bagulho é louco e conteúdo é uma falada que você não tem, enquanto Seu pacamba mira em mim, um capangamira em tu também Tá não ligado mano, que o bagulho é louco e você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada Vamos lá, essa batalha! Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar caixa Cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa, encaixando na base eu quebro seu pescoço Pega pra mano, você vai tomar na cara, uh, tá lidendo, quer o subnível Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível Mano, cê sabe que o Jayat matando no free, ei, sopa quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada, cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle E você não pegou nada, mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada, é beat trap, você se fudeu Então toma rajada de trap na cara Ele, mano, u, ei, ou, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É mal tá ele, mas calma a família, eu sou assassino frio e calculista Eu te mato, ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora, você pensa só que cê não consegue, mano Você sabe que cê tem marola, mano, no beat-trap você é aluno, cê não sabe cê tá de marola Porra, me chama de professor porque cê é beat-trap e eu sou só escola Ei, quero ver matar ele Ei, 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 ei Quer ver o matoê, só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal, falando umas merda e mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Fala, vou improvisado, que eu saio pro programa do Fostão, pra dançarina, é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. O que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, o Jay Aluc te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Mano, você serve. Se você não sabe a dança, então jingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Mano, você não me lembra. Essa aqui você perdeu. Concurso pra bailarina, você ruim no trap, é o louco, meu. Se tá maluco, você vive, mano. Tome que eu ver que eu vou te quebrar. Vou tá fraco na batalha, mano. Agora você não vai ficar. Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada. Eu vou fazer aqui uns trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar uma improvisada. Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada. Eu sou reféu, rimo pastel com água e digo que é intercalada. Não sabe nada. Tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trap star. Oh, tá ligado, veja o que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem. Pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato. Agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle e veja o que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é favela bigode de cobrador. Oh, mata ele, Jaiô. Jogando pro alto, todo mundo, vamo lá. Manda vibe. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Vai. Yeah, yeah. Ué. Vai, ó. Oh, ai. Mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta. Mano, sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de fruta. Pega, mas você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo. Eu sou o Sire Sard, pega agora, manda essa bala. Quero ver se você consegue isso. Você não consegue, Jaiá, que te mata. Porque Jaiá não brinca no compromisso. Você falou que é cobras e largato? Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrar e largato. Você não tem flow, então larga do drive, cara. Oh, tô te quebrando, menor. Ué, onde você mais só? Uh, você me chama de tônus. Bum, eu te reduzi a pó. Ué, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem, você não tem. Eu te matei. Bem, 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 bem. Uh, tá, mano. Uh, vai, vai. Aí, mano, ó. Aí, aí, mano, mano. O que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai beat, rap, DJI, é Tupac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh, agora você tá perdendo. É poderoso, castiga. Você é bom. Mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Uh, mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a Lictude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Como eu na cara? Mano, eu não sabe. Ué, mano, você sabe que aqui você não viu? Uh, cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, a bootline. Uh, enfia no seu cu. Ei! É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Uh, enfia no seu cu. Nessa aqui, você perdeu. Joga pra cá, já tá pulando. Eu não gosto disso, enfia no seu. Cara, eu tô quebrado, meu mano. Vai, vai, que aqui você não pode. Uh, já é que tá te quebrando nesse freestyle. Você toma sacote. Uh, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs e um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Rima, sou o HD aqui.